E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, como vocês podem observar aí, está chovendo e a previsão, segundo os especialistas, é que pode ocorrer aparições de tornado aqui em Los Santos E eu estou aqui com a minha família, porque para evitar qualquer tragédia, vamos tentar pegar um voo antes que ele apareça, então o tempo está chovendo muito, está bem fechado Galera, começou a chover mais forte, olha só, raios, a chuva está bem mais forte, o tempo ficou bem mais feio, vou acelerar mais aqui Eu não sei, eu acho que provavelmente o aeroporto deve estar fechado, porque em um voo sai nessa situação, eu vou... Galera, infelizmente os voos foram todos cancelados, eu não sei o que fazer para sair da cidade E o taxista bateu no meu carro, olha só, está maluco, cara O taxista bateu no meu carro, eu não sei o que fazer, cara, não sei o que fazer Vou ligar para alguns contatos, para ver, meu Deus, o que está acontecendo? Caramba! Olha isso, o tornado, galera! Meu Deus! Ele se formou no mar! Caraca, olha o tamanho disso! Meu Deus, o que eu faço? Olha o tamanho do tornado, galera! Ele começou a destruir tudo, eu preciso sair daqui Eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui Olha onde ele está jogando os carros Meu Deus, ele está jogando os carros longe! Olha isso, olha isso, as pessoas desesperadas Olha o tamanho do tornado, galera! Eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui Com urgência, com urgência Não, pode acontecer uma tragédia Meu Deus, onde eu vou? Onde eu vou? Eu estou perdido Eu estou perdido, eu estou indo para cima dele Meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Olha isso, olha isso! Caraca, olha o tamanho do tornado! Eu preciso sair por aqui, eu vou sair por aqui Acabei dando a volta, eu me perdi Me perdi Não sei por aqui, não sei por aqui Nossa, cara! Está tremendo muito, galera! Eu acho que é terremoto isso Eu acho que é terremoto, tem muita chance de Olha o tamanho do tornado! Tem muita chance de Tsunami Tem muita chance de Acontecer do tsunami E se acontecer do tsunami Vai ser Uma tragédia, mano O tornado já está destruindo O aeroporto inteiro Que coisa está feia Olha só, as pessoas Um roubando o outro Vamos sair por aqui Vamos sair por aqui Meu Deus! Galera, ele está muito rápido Ele já está próximo de mim Olha isso, cara! Olha o tornado! Ele está jogando os carros todo longe Meu Deus! Olha só o apocalipse O mundo está acabando O mundo está acabando O mundo está acabando Sai, 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 sai As pessoas estão em desespero Meu Deus! Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente! Eu nem sei onde eu estou Eu estou perdido Eu estou perdido Já está ficando escuro Já está ficando de noite Eu vou sair daqui, gente Aqui, aqui, aqui Eu vou entrar aqui Eu vou entrar aqui Meu Deus! O tornado Quando eu acho Eu penso que Eu estou longe Ele está muito perto Olha só Eu já bati o carro Já bateram na traseira Já bati a frente do carro A coisa está complicada A coisa está complicada Meu Deus do céu Vamos, vamos, vamos Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Ai, não, não Nossa, capotei o carro Meu Deus Meu Deus Eu capotei o carro E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Eu capotei o carro Eu capotei o carro Meu Deus do céu O que eu faço agora? Eu vou ter que Eu vou ter que usar a força aqui, galera Vou ter que usar a força aqui Olha só O tamanho do tornado Eu capotei o carro Eu não acredito Vem, gente Vem, gente Não quero perder minha família As pessoas que amam Sai daí, sai daí Meu Deus O carro Está muito próximo Corre Corre Corre, gente Vocês vão ser atropelados Meu Deus Olha só, galera Olha isso Olha isso Eu vou ter que roubar um carro aqui Não vai ter jeito Vai ter jeito Meu Deus Eu fui atropelado A polícia foi acionada Cadê minha família? Cadê minha família? O tornado Destroiu tudo, cara Preciso roubar um carro De quatro portas Para, 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 para Caraca Minha família está ali Preciso roubar um carro aqui Para Ninguém para Ninguém para Meu Deus, cara Sai da frente, gente E eu não sei como é que está a situação Lá para baixo Se eu não me engano Eu acho que foi para cá Que ela Eu não sei se ela foi atropelada Se ela foi baleada Vamos ver se a gente encontra ela Em algum lugar Não, não, não Vira, 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 vira Nossa Sai, 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 sai Tsunami, galera Tsunami Meu Deus Meu Deus Tsunami Olha a situação do carro Tsunami Os terremotos Vamos sair daqui O Jimmy E a E a Amanda Já está lá Onde vai sair o avião Da cidade E infelizmente Perdemos ela As ondas estão chegando aqui Olha o tamanho das ondas Olha o tamanho das ondas O bom é que esse carro Ele consegue Passar por elas aqui Pelo menos nessa parte Olha o tamanho das ondas Meu Deus Eu vou tentar ir em casa Vou tentar ir em casa Vai que ela Meu Deus Não, 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 não Não, não, não Sai, sai, sai Esse carro resiste bem Pifou o carro Pifou o carro Meu Deus do céu O que está acontecendo O que está acontecendo Vamos ver se ela está aqui Porque ali Vocês viram que a onda Ela está chegando Até ali Vamos ver se a Tracy Vai estar aqui Em casa Tracy Tracy Vamos ver se ela está aqui O Michael está ali Olha ela ali Olha ela ali Boa, boa Sai da frente Para carro Para carro Vem gente Vem gente Vem, 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 vem Vamos sair da cidade Vamos sair da cidade Ufa Caraca Conseguimos resgatar a Tracy Já está de dia E Vamos ver se a gente consegue Sair da cidade Agora Provavelmente sim Tudo vai dar certo O avião Já deve estar para sair Vamos pegar aqui a rodovia Bom galera Parece que está mais tranquilo Nossa O tempo O tempo fechou de novo Cara Que isso É o fim do mundo Vocês viram Nossa Galera Olha isso Cara Está chovendo Meteoros Está chovendo Meteoros Nossa Meu Deus Meu Deus Olha o tamanho Disso Cara Olha o tamanho Disso Meu Deus Olha a situação Do carro Como ficou Sai 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 Galera Não sei se vai ser possível Fugir Olha o tamanho Disso Meu Deus Sai 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 Meu Deus Caraca Olha o tamanho Dos meteoros Olha isso Olha a situação Do carro Nossa Galera Sai 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 Está chovendo Meteoro O mundo está acabando O mundo está acabando Não é possível Tornado Tsunami E agora o meteoro O mundo está acabando Galera É o fim do mundo É o fim do mundo É o fim do mundo Meu Deus Eu nem sei se Meu Deus Caraca Não estou rindo não Estou chorando Olha isso Cara Olha isso Olha a situação Do carro Olha a situação Do carro A coisa está feia Cara Está muito longe Ainda do aeroporto Estamos conseguindo chegar O carro está em condições precárias Está caindo muito meteoro Muito meteoro mesmo Caraca Olha o tamanho Desses meteoros O avião está ali Galera O avião está ali Provavelmente Amanda E o pessoal Já estão todos lá dentro Conseguimos chegar A tempo O avião já está saindo Os meteoros Quase nos matou E a gente vai acabar saindo daqui agora Eu não sei Posso dizer que o meteoro Desse bata no avião E se isso acontecer Vai ser uma tragédia Toda a minha família Meu O meteoro caiu Não conseguimos sobreviver Galera Acabou O fim do mundo Bom galera Infelizmente A família Do Maiko Não conseguiu sobreviver Você viu que Na hora que a gente estava saindo Com o avião Caiu um meteoro em cima Explodiu Matando Todo mundo Nós vamos Finalizar esse vídeo Finalizar esse vídeo Por aqui Vamos dar uma passada Lá em Los Santos Para ver como é que está A situação lá Como vocês podem ver aí A chuva de meteoros E Provavelmente O tsunami Ainda está lá Alagando toda a cidade E o furacão também Ou seja Foi o fim do mundo Acabou Não tem mais possibilidade De vida na terra A não ser aqueles Que foram para os bunkers O negócio é o seguinte Se vocês quiserem Mais vídeos assim É só você sugerir Que a gente pode inventar Várias outras coisas Legais Para fazer aqui No GTA V Meu Deus do céu Eita 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 Nossa Quase Quase pegou em mim Quase pegou em mim Vamos Vamos ver como é que está aqui A situação de Los Santos Olha isso Toda destruída galera Toda destruída Toda acabada É moleque A gente sobreviveu O tsunami Sobrevivemos A Ao tornado Mas infelizmente Não conseguimos Sobreviver A Ao meteoro Mas não teve como Infelizmente Não teve jeito Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado E se gostou Já sabe Clica no gostei Meu Deus O tornado aqui Cara O tornado aqui Ai 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 Olha lá Olha lá galera O tornado O tornado me puxou Cara Caraca Olha a situação Olha isso Los Santos Toda devastada Toda destruída Por um tornado Um tsunami E uma chuva De meteoros Então Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado aí galera Por assistir Até uma próxima Olha onde a gente parou o avião Até uma próxima E Fui